Vai começar? Quem dorme mais? Quem é mais preguiçosa? Quem gasta mais? Quem ficaria famosa? Quem gosta mais de animais? Quem chora mais? Quem tem mais paciência? Quem é mais organizada? Quem é mais saudável? Quem é mais engraçada? Quem é mais responsável? Quem briga mais? Quem cozinha melhor? Quem bebe mais? Quem é mais vaidosa? Quem é mais descontraída? Quem é mais mal humorada? Quem é mais estudiosa? Quem é mais estudiosa? Quem é mais bagunceira? Quem é mais simpática? Quem tem mais chance de ser atropelada? Quem é mais atropelada? Quem é mais atropelada? Quem é mais quem é mais? Let's go! Não, não, não... Não, não, não... Não, não...